A importância da cobertura por Lance Lambert Capítulo 1 Pesquisa no Antigo Testamento Realizar a leitura do Salmo 91 e também de Efésios capítulo 6 versículos 10 ao 20 Querido Senhor, agradecemos-te por estar conosco. Tu sabes que temos ideias diferentes espiritualmente, condições diferentes e temos origens diferentes. Ó Pai, nós oramos por Teu Espírito. Toma este assunto e traga-o à vida de cada um de nós. E o que quer que seja importante aqui, resplandeça sobre nós. Medimos-te em Teu nome. Amém. O assunto que estaremos considerando diz respeito à cobertura. Talvez este seja um dos assuntos mais vitalmente importantes que poderíamos estudar. Não tenho dúvida de que alguém pode dizer Eu nunca vi nada a respeito da cobertura. Em que lugar da Bíblia se fala sobre cobertura? O fato é que essa questão da cobertura, ainda que oculto, é algo que a Bíblia enfatiza muito fortemente do início ao fim. Ela está resumida naquele maravilhoso Salmo 91, que na verdade é uma continuação do Salmo 90. É o mesmo Salmo, porém foi dividido em dois. Você perceberá que em Salmos capítulo 90, versículo 1, é dito Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então é dito em Salmos capítulo 91, versículo 1 O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Talvez você nunca tenha pensado nisso como cobertura, mas é exatamente o que isso é. O que habita no esconderijo, o abrigo, o lugar secreto, o lugar protegido do Altíssimo e descansa, permanece à sombra do Onipotente. O Onipotente será sua proteção, sua segurança, seu abrigo. O Onipotente se colocará entre ele e qualquer coisa hostil. Aquele que tem feito do Senhor sua habitação, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Observemos então, em primeiro lugar, acerca da proteção das coisas hostis. Esse Salmo fala sobre todo tipo de terror. Dos terrores da noite, horrores da noite. Fala de pestilência, que não é apenas questão física, mas também espiritual. Muitos cristãos sofrem de pestilência espiritual. Enfermidades, algumas infecções que não serão resolvidas, que os deixam deprimidos o tempo todo. Algumas vezes, eles pensam que isso é algo que tem a ver apenas com o caminho pelo qual eles têm passado. Mas não é. É porque ficaram descobertos. A palavra de Deus diz aqui, de forma muito clara, que a pestilência ou a praga não virá sobre aquele que habita no esconderijo. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, como lemos no versículo 6. Se você conhece alguma coisa sobre o Oriente, sabe que há um tipo de praga, um tipo de enfermidade, um tipo de infecção, que é capaz de varrer toda uma comunidade dentro de algumas horas e dizimá-la. Isso é realmente o que o salmista está dizendo aqui, a pestilência que assola o meio-dia, que põe tudo abaixo, inesperadamente, quase sem explicação. Ele fala da praga que se aproxima da sua tenda. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Fala de guerra. Caiu mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. O salmo inteiro fala de todo tipo de coisas hostis. Coisas que viriam contra um filho de Deus. Coisas que viriam contra a igreja de Deus para destruí-la. Mas esta não é a ênfase desse salmo. Não é que o cristão está cercado por hostilidades, que o cristão deveria morrer de medo de todas as coisas que o cercam. Toda a ênfase desse salmo relaciona-se com a cobertura. O filho de Deus pode andar de cabeça erguida. O filho de Deus pode ter ousadia de entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por aquele novo e vivo caminho que é Cristo, do qual lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Esta é a ênfase desse salmo. Se você sair da cobertura, imediatamente forças hostis podem influenciá-lo. Se você se mantiver sob a cobertura, estará seguro. Não há questão mais importante, tanto para novos quanto para cristãos mais experientes do que esta. Quando me perguntam o que é mais essencial para um novo cobertido saber, imediatamente eu digo, Como estar coberto e como permanecer coberto como um filho de Deus. Se um cristão maduro me diz, Qual é a coisa mais importante que eu deveria saber? Eu digo sem pestanejar. Como estar coberto. Eu tenho visto um número significativo de pessoas saindo dos trilhos. Tudo começa com a descobertura. Existe entre nós uma estupidez, uma arrogância, uma presunção, uma insensibilidade para as coisas e os caminhos de Deus. Algumas vezes vemos seus atos e não compreendemos seus meios. Mas por causa disso nos arruinamos no final. O orgulho sempre precede a queda. Mas para ser orgulhoso, você não tem de ser necessariamente arrogante ao lidar com as pessoas. Você pode ser arrogante no seu relacionamento com Deus. Como se Deus tivesse a obrigação de tornar todas as coisas acessíveis a você. Ou como se você tivesse o direito de dizer a Deus o que fazer de uma maneira arrogante e presunçosa. Este é o orgulho que precede a queda. E é sobre isso que estamos falando. Vejamos agora acerca do objetivo do inimigo. Conheço alguns grandes servos do Senhor que em seus últimos dias saíram da cobertura. O inimigo tem um grande objetivo com cada filho de Deus e com sua igreja. Deixar-nos descobertos. Ele não é capaz de fazer coisa alguma enquanto a igreja de Deus estiver sob a cobertura. Não há absolutamente nada que Satanás possa fazer com a igreja a menos que seja permitido e admitido por Deus. Portanto, todo o plano do inimigo, seu projeto, seu objetivo, sua estratégia nessa guerra é empurrar a igreja para fora da cobertura, para deixá-la exposta. Num campo aberto, longe da sua proteção. Assim, o inimigo pode vir e demolí-la. Seu estratagema é exatamente o mesmo com o Filho de Deus. Toda sua artimanha consiste em empurrar o Filho de Deus para uma posição na qual fique fora da cobertura. Ele tenta enfrentar o inimigo por si mesmo. E o inimigo sabe exatamente o que fazer com aquilo que temos de melhor. Posteriormente, estaremos tratando com alguns grandes exemplos no Antigo Testamento e depois no Novo. No momento, eu penso imediatamente em Davi. Sua cobertura foi retirada no momento em que ele não saiu à guerra com seus homens. Ele não estava na sua posição de cabeça onde deveria estar. Ele permaneceu atrás e então ficou descoberto. Enquanto se encontrava naquela posição, talvez pensasse consigo mesmo. Vou ler as escrituras. Terei um momento maravilhoso de meditação e reflexão. Ele subiu para o eirado para fazer essa meditação e reflexão. Mas estava descoberto. Nós podemos até mesmo falar sobre coisas espirituais e ainda assim estarmos descobertos, caso estejamos fora da vontade de Deus. De lá ele viu Betseba e a sorte da ideia de tomá-la para si e assassinar seu marido, criou raízes em seu coração, como lemos em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 15. De onde uma ideia tão suja e vil originou-se, se não de Satanás? Ele saiu para destruir Davi e toda a obra de Deus em seu povo. É algo maravilhoso que Deus tenha compreendido quem estava por trás disso tudo. E é algo maravilhoso que Davi finalmente tenha retornado para a cobertura e dito Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Que lemos em Salmos, capítulo 32, versículo 1. Em sua grande carta à igreja em Éfeso, e penso que todos nós concordamos que ela é o ponto alto de revelação no Novo Testamento, O apóstolo Paulo retoma toda essa questão da cobertura em suas palavras finais. Você pode não pensar nisso como cobertura, mas é exatamente o que elas são, revestivos de toda a armadura de Deus. Não deixe uma única fresta da cabeça aos pés. Cubra-se. Há algo de Cristo para cada parte do seu ser. É muito interessante que realmente Ele não está falando de indivíduos, mas para toda a igreja. Ele está falando para todos. Revestivos da armadura de Deus juntos. Percebam que Cristo é o capacete, que Ele é a couraça, que Ele é a cinta ou cinturão, que Ele é o sapato em seus pés, que Ele é o escudo da fé, que Ele é a espada em sua mão. Isso é cobertura. O apóstolo sabia muito bem que nenhum grupo de cristãos que começa a vislumbrar algo do eterno propósito de Deus, ou nenhum filho de Deus que começa a ver algo mais do que o perdão dos pecados, que começa a ver que por trás de tudo isso há um propósito tremendo de eternidade a eternidade, está seguro, a menos que saiba como se revestir de toda a armadura de Deus. O nosso problema nessa questão da cobertura é que todos nós andamos por vista e por nossos sentidos físicos. Isso é como estar expostos a raios invisíveis. Se em uma sala houver alguma coisa radioativa, ninguém pode ver os raios, ninguém consegue ver o perigo, mas cada pessoa será exposta a raios mortais. Espiritualmente, podemos estar expostos a coisas que não podemos ver ou sentir com os nossos sentidos físicos, mas podemos conhecê-las se tivermos nossos sentidos espirituais exercitados. Podemos conhecer as coisas que estão se achegando a nós. Todo problema diz respeito à cobertura. Se você está coberto, nenhuma daquelas coisas perigosas e prejudiciais pode lhe fazer mal. Lembro-me de que, quando garoto, na época da guerra, eu ficava sempre confundido ao ver todos aqueles homens indo para o trabalho com guarda-chuvas e capacetes. Eu não conseguia compreender o que eram aqueles capacetes quando eu era uma criança, mas me foi dito que isso tinha a ver com os estilhaços. Muito recentemente, em Belfast, uma cidade do Reino Unido, um jovem perdeu sua vida ao inclinar-se para fora em uma torre de sentinela para falar com um colega que o renderia. Ele não havia colocado sua roupa de proteção e uma bala o atingiu. Eis o sentido da cobertura. Nunca ficar sem suas vestes protetoras espiritualmente. Nunca ficar sem o capacete da salvação espiritualmente. Estar sempre revestido da armadura de Deus. A tentação de Cristo seguia essa linha. Satanás tentou ou testou o Senhor Jesus por três maneiras principais. E em cada momento ele usou as escrituras, como lemos em Mateus capítulo 4, versículos de 3 ao 10. O que ele estava tentando fazer? Sabemos que o Senhor Jesus poderia facilmente transformar as pedras em pães. Afinal, pouco tempo depois, ele alimentou mais de cinco mil pessoas com cinco pães e dois peixes. E em outra ocasião, ele alimentou quatro mil pessoas com sete pães e uns poucos peixes. Ele poderia ter feito isso muito facilmente. Por que não o fez? O diabo não teria se calado se o Senhor Jesus tivesse transformado as pedras em pães? Mas a questão é a seguinte. O Senhor Jesus estava sendo testado, não como Deus, mas como homem. Em seu coração, ele sabia que não tinha nenhuma direção do Pai para transformar aquelas pedras em pães. Todo o objetivo do diabo era fazer o Senhor agir de maneira independente de Deus. Levá-lo a fazer algo aparentemente correto, justo e legítimo. Que expressasse fé e fosse um milagre de primeira classe. Mas seria feito à parte de Deus. Se o Senhor Jesus tivesse agido em conformidade com aquele pedido, imediatamente teria sido exposto à interferência do inimigo. É então o diabo o levou ao pináculo do templo e disse, Lança-te daqui abaixo. Ele citou a própria escritura do Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Este é o Salmo que fala da cobertura a qual estamos considerando. Não teria sido muito fácil para o Senhor Jesus ter feito isso? Muitas vezes, quando se dispuseram a linchá-lo, ele passou pelo meio deles e ninguém conseguiu tocá-lo. Como temos as referências em Lucas capítulo 4, versículos 29 ao 30, também em João capítulo 8, versículo 59 e capítulo 10, versículo 39. Teria sido para ele algo muito fácil e maravilhoso. O diabo sabia muito bem que Cristo poderia transformar as pedras em pães. E sabia muito bem que ele poderia descer do pináculo do templo ao chão, sem nenhum perigo. Ele sabia disso. Satanás queria forçar o Senhor Jesus a agir à parte de seu Pai. Se tão somente conseguisse isso, ele o exporia a raios mortais de outro mundo. Assim, você pode passar através de todas essas tentações e ver que isso tem tudo a ver com a questão da cobertura. Eu não posso professar compreender completamente esse assunto e, portanto, quero dizer-lhe que sou um aluno como qualquer outra pessoa. O que eu sei é que estamos tocando em algo como a ponta de um iceberg. Muito pouco está acima da superfície. Uma vasta quantidade de toda essa questão está oculta por baixo. Logo, tudo o que eu posso fazer é despertar seu apetite, aprontar um número de coisas, colocar uma interrogação em algumas delas e explicar algumas poucas, tanto quanto eu for capaz. Se como resultado desse ministério, o temor do Senhor vier sobre nós, então valeu a pena. Observemos acerca do temor do Senhor. Onde está o temor do Senhor hoje entre o povo de Deus? Tenho visto pessoas perecerem sob a mão de Deus. Tenho percebido que o Senhor ainda é o Deus vivo. Você não pode brincar com Deus. Ele é como um fogo consumidor. Ele deve ser tratado com temor e reverência. Sendo assim, não estou perguntando por aquele tipo de temor bajulador que algumas pessoas associam com o temor do Senhor. Nem estou insinuando que as pessoas devam, de repente, ficar temerosas de fazer qualquer coisa, de dizer qualquer coisa, temerosas em contribuir porque é para o Senhor. Este não é o temor do Senhor. Na época do Pentecostes, quando a igreja era mais forte e a autoridade do Senhor era mais manifesta, o temor do Senhor vinha sobre aquelas pessoas constantemente, como lemos em Atos capítulo 2, versículo 43. Em cada alma havia temor. O que isso significa? Isso não os impedia de contribuir, não os impedia de testemunhar, não os impedia de trabalhar, não impedia o Senhor de manifestar-se a si mesmo no meio deles e através deles. Mas havia grande temor sobre todos eles. Quando o Espírito de Deus começa realmente a operar, vem sobre nós uma reverência e um temor. Começamos a observar a maneira como nos vestimos, como nos conduzimos. Começamos a observar nosso comportamento, porque conhecemos com quem estamos lidando. Nós o amamos. Não é um temor bajulador, acompanhado de tormento e punição. Disto nós precisamos estar libertos. Mas este é um tipo de temor que procede de um amor sensível por Deus. O temor do Senhor é algo que não encontramos no século XXI. Nós o associamos com a Idade Média, mas Deus não mudou. O século XXI não implica que o poder de Deus diminuiu ou que Ele é menos fogo consumidor do que já foi. Deus não muda. Deus é o mesmo, sempre o mesmo. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Assim lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Portanto, espero que ao tocar em toda essa questão, ainda que seja apenas a ponta de um iceberg, sua profundidade, seu mistério, venham sobre nós, de modo a produzir em nós um espírito inquiridor e sensível em todo o nosso caminhar com Deus. Vejamos agora as referências do Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada em algumas das diversas referências sobre a cobertura no Antigo Testamento. Não podemos ver todas elas, mas um número significativo delas. Antes de tudo, percorreremos alguns caminhos e o primeiro deles é na esfera pessoal. Vamos ler em Êxodo capítulo 33, versículo 21 ao 23. Diz-se mais o Senhor, Eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Por que foi preciso Deus cobrir Moisés, um dos homens mais justos que nós conhecemos na Bíblia? Por que foi necessário ocultá-lo ou cobrí-lo quando Deus revelou-se a si mesmo para ele? Faça essa pergunta a você mesmo. Um dia, cada um de nós vai contemplar a glória do Senhor. Mas saiba que a glória do Senhor pode nos fulminar caso não estejamos cobertos. A glória do Senhor se assemelha a milhões e milhões de volts que podem nos destruir. Ele cobriu Moisés. Ponho as minhas mãos na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, Tu és o meu povo. Assim lemos em Isaías, capítulo 51, versículo 16. Esta é uma afirmação das mais extraordinárias para dizer que antes de Deus cumprir seu propósito, Ele o tomou, colocou suas palavras em sua boca e o cobriu com a sombra da sua mão. A mão de Deus está sobre Ele como uma sombra. Realizemos a leitura de alguns versículos. Em Isaías, capítulo 49, versículo 2, lemos O que habita é no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Este versículo se encontra em Salmos, capítulo 91, versículo 1. Leiamos o versículo 4 deste mesmo Salmo. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Assim lemos em Salmos, capítulo 61, versículo 4. De Benjamim, disse O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Assim lemos em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 12. Ainda vamos ler o texto de Isaías, capítulo 61, versículo 10. E um último texto em Salmos, capítulo 140, versículo 7. Ó Senhor, força da minha salvação! Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Temos aqui um número de versículos representativo de muitos outros, que lida com essa questão da cobertura de forma pessoal. Agora vejamos outro símbolo, o tabernáculo. Vamos ver agora um dos maiores símbolos do Antigo Testamento, o tabernáculo. Tudo no tabernáculo era simbólico. Era um modelo das coisas celestiais. Farás também, de pelos de cabra, cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Onze cortinas farás. Assim lemos em Êxodo, capítulo 26, versículo 7. O côvado de um lado e o côvado de outro lado. Do que sobejar do comprimento das cortinas da tenda. Penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Também farás de peles de carneiro tintas de vermelho. Uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Assim lemos em Êxodo, capítulo 26, versículo 13 ao 14. Antes de tudo, você tinha o branco, o azul, o escarlate e a púrpura entrelaçados na cortina. Sobre esta, você tinha a pele de carneiro tingido de vermelho. E acima desta, você tinha a pele de foca. Na verdade, não estamos muito certos se eram peles de texugo ou de foca. Havia três coberturas para o tabernáculo. E cada uma tem um significado. Leamos em Números, capítulo 4, versículos 5 ao 8. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima, lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos dos recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles finas o cobrirão, e lhe porão os varais. Se você prosseguir na leitura até o verso 14, perceberá que tudo tem a ver com a cobertura. Cada pequeníssima parte, por menor que fosse, tinha de estar coberta. Vamos ler então os versículos 14 e 15, ainda de Números capítulo 4. Sobre ele porão todos os seus utensílios, com os que servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas, e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário, e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. E ainda vamos ler em 2 Crônicas capítulo 5, versículo 7 e 8. Puseram os sacerdotes a Arca da Aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto, cobriam a arca e os seus varais. Por que as asas dos querubins tinham de cobrir a arca? Elas eram tão impressionantes que cobriam, literalmente, tudo de uma extremidade a outra, muito extensa. Você só conseguia ver as varas de ambos os lados saindo por detrás da cortina. As asas cobriam tudo. Isso é encontrado em 3 diferentes lugares das escrituras. Agora observemos acerca da glória do Senhor. Outro caminho que acho muito mais interessante é a glória do Senhor. Aqui chegamos ao que eu considero um grande mistério. Mas talvez esta seja a chave para toda a questão. Vamos ler em Êxodo capítulo 24, versículo 15 ao 18. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites. Assim lemos em Êxodo capítulo 24, versículos 15 ao 18. É interessante que essa ligação entre a glória do Senhor e algo cobrindo-a surge repetidas vezes, como podemos verificar novamente em Êxodo capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem cobriu o tabernáculo, mas a glória do Senhor encheu o lugar verdadeiro. Do dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Que lemos em Números capítulo 9, versículo 15 ao 16. Ainda outro texto em Isaías capítulo 4, versículo 5 ao 6. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião, e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça, e esplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um docel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Agora observemos a cerca dos querubins. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras duas asas com que cobria o corpo, de um e de outro lado. Assim lemos em Ezequiel capítulo 1, versículo 23. Esses querubins tinham três pares de asas. Dois pares usados para cobrir a si mesmos, e um par para voar. Isso também é encontrado em Ezequiel capítulo 10, e em alguns poucos lugares nas escrituras. O que isso significa? Sabemos que os querubins são um símbolo complexo, e representam alguma coisa. Por exemplo, nós os encontramos em Apocalipse, ao redor do trono de Deus, que lemos em Apocalipse capítulo 4. Se eles são anjos, são as criaturas mais esdrúxulas que você já viu. Porque de qualquer lado que você olhar, eles têm uma face diferente. Se olhar por dentro, tem uma face. Se olhar por fora, tem outra face. Se olhar pela frente, tem uma face. Se olhar por detrás, tem outra face. Eles têm rodas dentro de rodas. Eles podem ir para cima, podem ir para baixo. Podem ir em uma direção, podem ir em outra direção. Eles podem alcançar qualquer ângulo a partir das rodas. Rodas dentro de rodas. Ezequiel fala também do zumbido das rodas. Eles têm asas, mas usam apenas um par para voar. Eles têm olhos por toda parte, não apenas na face e no corpo, mas também por todas as asas. E as rodas são cobertas de olhos. Tudo é um simbolismo da glória de Deus, que se encontrava neles, e do tipo de criação que Deus quer. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes encheam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. Assim lemos em Isaías, capítulo 6, versículo 1 e 2. O par de asas serve para cobrir os olhos e a face. Isso é muito estranho, porque eu não sei como uma criatura é capaz de voar sem enxergar. Um par de asas cobre os pés, e outro par é usado para voar. Nós começamos a perceber que há algo misterioso em todo esse assunto da cobertura. Cada detalhe dessas visões tem significado real. E quando as escrituras nos falam explicitamente sobre asas, por exemplo, como elas são usadas ou como não são usadas, há sempre uma razão para isto. Lemos em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 ao 16. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Sabemos que o maligno é o ser mais inteligente do universo. Sabemos que o diabo tinha originalmente uma posição. Ele era chamado de Lúcifer, e na economia original de Deus tinha uma posição relacionada com adoração e com cobertura. O que significa tudo isso? Em nossa leitura através do Antigo Testamento, reconhecemos que há algo que vai além de nós, e há algo muito importante lá. Agora vejamos os três significados da cobertura. Existem três palavras hebraicas que são usadas no Antigo Testamento nessa questão da cobertura. Uma significa ocultar ou esconder, que é comumente mais usada. A segunda significa circundar ou cercar. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Em Êxodo capítulo 33 é dito, com a mão te cobrirei. Essa palavra é, eu te cercarei ou te circundarei com minha mão. A outra referência em Isaías, eu te cobrirei com a sombra da minha mão, é eu te esconderei. E há uma terceira palavra que não é muito usada, que significa proteger ou revestir. Algo como uma ave de rapina. Um pássaro grande reveste seus filhotes, trazendo-os a uma parte mais aconchegante do seu ventre. Essa é a palavra usada quando se diz, todo dia o Senhor o protegerá, que lemos em Deuteronômio capítulo 33, versículo 12. Ele o revestirá como uma águia protege seus filhotes, escondendo-os dessa maneira. Obviamente, a palavra cobertura significa ou fala de proteção, de segurança, de garantia. Agora observemos acerca de em Cristo. Agora vamos a uma área que talvez conheçamos um pouco melhor. Colocando em uma linguagem simples do Novo Testamento, o que significa estar coberto é simplesmente isto, estar em Cristo. Essa pequena frase é usada mais de 200 vezes no Novo Testamento. Estar coberto significa que você está em Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Assim lemos em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Essa pequena frase em Cristo Jesus aparece repetidas vezes nas Escrituras. Sabemos que quando nós cremos, nós cremos em Cristo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho no Gênito para que todo o que nele crê. Esta é a versão antiga. Infelizmente, a versão coloquial mais nova e moderna tem colocado um em, mas na verdade não significa realmente em. Isso significa que a nossa fé tem nos transportado para Ele. Há uma atividade nisso. Nós não ficamos aqui em pé e cremos em Cristo ali adiante, mas a nossa fé nos transporta a Cristo. Através da nossa fé, Deus nos coloca em seu próprio Filho. Existem muitas frases no Novo Testamento que sintetizam esse fato da cobertura. Você lê todo o tempo que você está em Cristo, está sentado com Ele nas regiões celestiais, foi ressuscitado com Ele e assim por diante. Isto é uma questão de estar coberto. Você está nele. Eis onde Deus o colocou. Se você foi salvo pela graça de Deus, se foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo, se nasceu do Espírito de Deus, você está em Cristo. Essa é a sua posição. Deus o colocou ali. Essa é a sua segurança. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu baluarte. Ele é o esconderijo do Altíssimo. Esse é o esconderijo onde Deus o colocou, em Cristo. Cada filho de Deus nascido de novo tem sido colocado em Cristo por Deus. Esta é a nossa posição. Se estamos nessa posição na prática, é outra coisa. Mas essa é a nossa posição. através da fé no seu Filho, Deus tem nos trazido a Ele. Observemos agora acerca do nome. Existem diversas frases ou assuntos que nós associamos com isso. Falamos do nome do Senhor. E tudo quanto pedir dizem meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Assim lemos em João, capítulo 14, versículo 13. O que significa o nome do Senhor Jesus? Ele não significa que nós, tão somente, adicionamos em nome de Jesus Cristo no final de nossa oração, como um pequeno encantamento e acontece um milagre. Muitos cristãos pensam que o nome de Jesus é um encanto, de maneira que tudo que você precisa dizer é Jesus, Jesus e alguma coisa acontece. Nada acontece a menos que os fatos por trás do uso que você faz desse nome estejam corretos. Se os fatos por trás disso são verdadeiros e reais, então você pode tomar o nome de Jesus em seus lábios e o inferno irá estremecer. Caso contrário, não. Em nome de Jesus, o que isso significa? Isso significa que você está nele. Eu tenho quatro dedos e um polegar em uma mão e quatro dedos e um polegar na outra mão e todos eles estão em Lance Lambert. Eles não estão em nenhuma outra pessoa. Eles estão em mim. Sendo assim, esses dedos podem dizer, nós podemos lhe falar em nome de Lance Lambert. Você tem dedos e polegares, mas eles não podem falar em meu nome. Eles falam em seu nome. quando o Senhor Jesus disse, e tudo quanto pedires em meu nome isso farei, ele quis dizer que quando você está em mim, você vem ao Pai. Você simplesmente diz, Pai, nós não nos aproximamos de ti pelos nossos méritos, como se fôssemos alguma coisa, como se pudéssemos tirar algo de ti. Nós nos aproximamos de ti em teu filho. Nós estamos nele. Temos direito ao seu nome. Assim, tudo o que fizerdes, fazeio em nome do Senhor Jesus. Isto lemos em Colossenses capítulo 3 versículo 17. Faça tudo estando em Cristo. Eis onde você se encontra. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isto lemos em Mateus capítulo 18 versículo 20. Nós nos reunimos em seu nome, porque estamos em Cristo. Todos nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Agora que já vimos o nome, vejamos o sangue. Vamos ver outra frase. O sangue de Jesus Cristo. Algumas pessoas têm me dito após terem passado por experiências terríveis ao serem afligidas pelo inimigo. Não entendo por que isso ocorre comigo. Eu repetia frequentemente o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Mas você não pode repetir o sangue de Jesus e viver em desobediência, como se pelo fato de referir-se ao sangue de Jesus fosse capaz de enganar Satanás. Se Satanás sabe que ele tem uma base em sua vida através da desobediência, não adianta dizer o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Satanás apenas vai rir. O que você precisa fazer é colocar o caso sob o sangue do cordeiro. Então pode dizer o sangue de Jesus. Quando Satanás vier e disser e quanto a isso, você pode dizer ao pai o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro. Haverá paz em sua consciência imediatamente. No entanto, se a questão ainda não estiver resolvida e você segue adiante, sua consciência permanece imaculada. Você pensa, eu não sei, não funciona comigo. Eles falam sobre ser justificado plenamente através do amor do calvário, mas isso parece não funcionar comigo. Bem, é claro que não. Você não pode ser injusto. O mundo invisível que nos cerca vê a realidade das coisas. Se porém andarmos na luz como ele está na luz. Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado. Assinemos em 1 João capítulo 1 versículo 7. Note por favor que existe um ser. Querido filho de Deus, que isso fique bem claro. Se não andarmos na luz com Deus e com os irmãos, então o sangue de Jesus Cristo o filho de Deus não vai purificar. Se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas deve haver confissão. Essa palavra significa simplesmente dizer a mesma coisa. Reconhecer como Deus chama algo. Se Deus diz que algo é pecado eu digo que é pecado. Se Deus diz que algo é desobediência eu digo Senhor isso é desobediência. E ainda em Filipenses capítulo 3 versículo 9 nós lemos E ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé estarmos cobertos significa que estamos em Cristo podemos falar em seu nome podemos agir em seu nome estamos em Cristo o sangue de Jesus Cristo filho de Deus purifica nos continuamente de todo pecado estamos vestidos com a justiça do Senhor Jesus Cristo é simples assim agora observemos acerca de permanecendo a outra frase que surge nessa questão da cobertura nas últimas horas de sua vida em um momento de grande dor o Senhor usou uma frase repetidas vezes permaneçam em mim permaneçam em mim inúmeras vezes ele a usou nos capítulos 14 15 e 16 de João as últimas palavras dirigidas aos seus queridos discípulos foram permaneçam em mim o que ele quis dizer permanece em mim este é o seu lugar de cobertura é onde você está seguro onde você está salvo onde você está protegido permanece em mim e eu em vós em Colossenses capítulo 3 versículo 3 lemos porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus isso é cobertura essa é a armadura de Deus você já encontrou o Senhor Jesus dessa maneira você o conhece como o capacete da salvação você usa esse capacete há momentos em que sua mente pode ser atacada porque você não está com o capacete a cabeça é a parte mais vulnerável em muitos aspectos eis porque todos nós precisamos encontrar a Cristo como capacete da salvação coberto você conhece a Cristo como verdade não apenas como a verdade mas como realidade tendo tendo cingido os vossos lombos como a verdade nas versões modernas em inglês é dito preso com correia ou apertado tendo apertado sinto fortemente com realidade se há algo irreal em nossa vida sentimos nos perdidos você conhece Cristo como realidade couraça da justiça algumas versões modernas dizem integridade ela está sobre o coração a justiça calcai os pés com a preparação do evangelho da paz você tem os seus pés calçados com a preparação do evangelho da paz esta é uma palavra dura mas isso significa que você tem seus pés calçados adequadamente com bons sapatos a paz você conhece a paz de Deus você conhece a Cristo como a paz de Deus você não pode permanecer diante de Deus sem essa paz como você pode conhecer a vontade de Deus seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração ou deixe que a paz de Deus comande seu coração assim lemos em Colossenses capítulo 3 versículo 15 Você saberá que caminho seguir por meio da paz de Deus seus pés estão calçados com o evangelho da paz e o evangelho é o caminho pelo qual a paz tem chegado a você o escudo da fé você conhece a Cristo como escudo da fé você pode movê-lo quando os dardos inflamados vêm isso é cobertura ainda consideremos um pouco acerca da descobertura talvez possamos melhor compreender toda essa questão quando a olhamos do lado negativo e o que ela significa quando estamos descobertos muitos cristãos atuais recusam se acreditar que se pode ficar fraco ou adoentado ou até mesmo morrer porém 1 Coríntios capítulo 11 versículo 30 nos diz que se não discernimos o corpo ou seja a realidade da presença de Cristo ou o que vem a ser estar em Cristo e Cristo em nós isto pode ocorrer fraqueza enfermidades e morte logicamente as pessoas dirão que tipo de evangelho é esse mas esta é toda a questão da cobertura cada um de nós deve levar em consideração essa questão as pessoas dizem de que maneira alguém fica descoberto isso me assusta bem a melhor coisa é certificar-se de que você está permanecendo você não precisa lutar para estar sob cobertura você já está lá tudo que você tem de fazer é permanecer onde Deus o colocou mas quando alguma coisa sai errado você precisa consertar outro dia algo me tocou muito fortemente quando oramos como fomos ensinados a orar pelo senhor jesus e perdoa nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores se lemos em mateus capítulo 6 versículo 12 eu me pergunto se muitos de nós compreendem o que estão orando nós estamos pedindo a Deus para não nos perdoar caso não tenhamos perdoado alguém percebe que isso é estar descoberto se me achego a Deus e converso com ele com rancor em meu coração estou descoberto existem forças que observam e dizem ah então ele pensa que pode prosseguir dessa maneira o que você vai fazer em relação a isso lembre-se das palavras do senhor jesus quando ele disse simão simão eis que satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça assim lemos em lucas capítulo 22 versículo 31 ao 32 o que ele quis dizer com satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo veja veja que antes pedro disse por ti darei a própria vida ele não conhecia si mesmo naquele momento ele estava descoberto e satanás foi a deus e disse ouviste isso isso é verdade deixa me tê-lo em minhas mãos e deus disse você pode tê-lo porque algo ali que se tornará real e o que ele vai perder na aprovação vai ser apenas o que não vale a pena manter jesus disse roguei por você para que a sua fé não desfalecesse ela não desfaleceu apesar de ele ter negado o senhor sua fé mais profunda do que essa negação nunca falhou vamos orar senhor tu conheces o nosso coração e a condição dele senhor não há nenhum de nós que deseje estar descoberto portanto te louvamos e te adoramos pela segurança e proteção que tens nos proporcionado no senhor jesus cristo ajude cada um de nós senhor a andar na luz ajude cada um de nós senhor a estar verdadeiramente em ti ó que essa verdade possa ser encontrada no nosso interior assim pai nós entregamos esse tempo a ti profundo além de nós misterioso mas o teu santo espírito pode iluminar o nosso coração concede querido senhor que aquela reverência por ti aquele temor a ti aquele amor temor sensível do senhor que é o princípio da sabedoria e fonte de vida para todos que conhecem possam ser produzidos em todos nós pedimos isso em nome de nosso senhor jesus cristo amém tchau tchau Obrigado.